Gente, na parte das prescrições correspondente à analgesia, o que a gente tem que saber? Vamos lá, do ponto de vista prático, a pergunta que você tem que se fazer quando você estiver diante de um paciente é, ele tem ou pode ter dor? E aí por que eu estou te perguntando se ele pode ter dor? Porque a gente sabe, é mais difícil parar do que evitar o mecanismo da dor. Então uma vez que o mecanismo da dor se inicia, é muito mais difícil você pará-lo do que por outro lado, deixar o paciente com uma analgesia lá para evitar que ele desenvolva a dor. Então a analgesia sistêmica não significa analgesia local, o que eu quero dizer com isso? Aquele teu paciente que está lá com dipirona regular, ou o paciente que está com fentanil em bomba de infusão, não significa que ele não tenha dor local. Ou seja, você vai lá colher a gás arterial desse paciente, não custa fazer um botãozinho de lidocaína. Porque nem sempre ele está localmente analgesiado. Então, analgesia sistêmica não significa analgesia local. Outro conceito que a gente tem que levar para essa parte da nossa prescrição. Ainda, analgesia, gente, sempre compatível com a dor do doente. Pelo amor de Deus, não vai deixar o seu paciente com dor. Não subestime a dor do seu paciente. Isso é comum das pessoas fazerem, acharem que o paciente está exagerando. Não façam isso. Não subestimem a dor. A analgesia tem que ser proporcional à dor que ele está sentindo. Ah, Luísa, como é que eu vou avaliar a dor que ele está sentindo? Eu posso usar a escala visual analógica, que a gente chama de EVA, que ela pontua de 0 a 10. Ou você pergunta para o seu paciente, fala, meu amigo, dê uma nota para a sua dor de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você já sentiu na vida. Para mulheres, a dor do parto normal. Para homens, uma fratura, por exemplo. E aí você avalia subjetivamente quanto que é a dor do seu paciente. Aí você conversa com ele e faz uma analgesia compatível. Aí você fala, Luísa, meu paciente está sedado. Como é que eu vou saber qual que é a dor dele? Qual que é o ponto que ele dá para a dor dele? Sinais vitais. Seu paciente não interage com você. Seu paciente não acorda, seu paciente está em coma, seu paciente está sedado. Mas quando ele sentir dor, ele vai ficar taquicárdico, ele vai ficar sudoreico, a PA vai subir. Ele pode estar em um estado de despertar e ele vai fazer uma agitação psicomotora. Então você tem que acessar esses sinais na hora que você suspeitar que seu paciente está sentindo dor. Qual que é o nosso objetivo? Ele não sentir dor. Mas se ele estiver com dor, é de 4 para baixo. Observa, de 4 para baixo. E sempre, gente, sempre deixar analgésicos SOS. Sentiu dor? Pode fazer. Claro, respeitando a dose máxima dos analgésicos. Mas deixe conforme a demanda do doente. Isso vai fazer bem para o teu plantão. Isso vai ajudar a equipe. Isso vai ajudar o paciente. Não deixe para prescrever analgesia só quando ele reclamar de dor. Deixe SOS. É um paciente que tem dor crônica? É um paciente em pós-operatório que você sabe que vai ser doloroso? Deixe analgesia SOS. Esse é um bizu importante para a tua analgesia na prescrição. E aí, agora falando do que a gente pode lançar a mão para acabar com a dor do nosso paciente, eu vou ter que te lançar aqui para a escala de dor da OMS, que eu dei uma modificada para explicar melhor para vocês. A gente começa lá embaixo, analgésicos fracos, os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, terapias comportamentais e físicas. Isso aqui lá no início, naquele primeiro step. Naquela hora que o paciente está com uma dor, uma dor que não tem uma graduação tão alta e que você acredita que você pode controlar com medicação mais leve. Isso vai progredindo, a dor persiste. Você faz uso dessas medicações e dessas terapias. E não melhora, a gente já tem que passar para analgésicos anti-inflamatóricos morfínicos fracos, com ou sem adjuvantes, manter as terapias comportamentais. E aí repara no que eu falei para você, adjuvantes. Por que adjuvante? A gente sabe, hoje em dia, o que a gente prefere é fazer uma analgesia multimodal, ou seja, cercar a dor por todos os lados. Não é assim, ah, olha, comecei adipirona, não deu certo? Poxa, vou passar para a morfina isolada. Não, 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 não se faz isso. Você vai escalonando a sua analgesia, você vai somando analgésicos. Tudo isso para evitar de que um analgésico isoladamente chegue a uma dose máxima, a uma dose tóxica, a uma dose com efeitos colaterais. Então você tenta manter vários analgésicos juntos, em doses baixas a moderadas, e vai escalonando-os progressivamente. É o que a gente chama dessa analgesia multimodal, que a gente sabe que tem menos efeitos adversos para o paciente. Agora, não deu certo mesmo assim, morfínico potente, metadona, pet de fentanil, vou considerar e ver. Até então eu estava fazendo tudo pela boca, se o paciente tiver condições, é claro. Se nada disso deu certo, eu vou passar para a veia. E se mesmo assim, a dor dele persistir, aí a gente já vai para uma parte mais rebuscada, uma parte que nem sempre é a gente que vai prescrever. Ó, um bloquinho do neuroeixo, uma analgesia epidural, isso aí já fica mais por conta do especialista, do anestesista, é ele que vai poder te auxiliar nessa hora da prescrição. Mas em termos de prescrição geral, isso aqui, olha, essa escala da OMS, na verdade essa escadinha da OMS, de gradação de analgesia, é o que a gente tem que ter na cabeça. Então vamos para os exemplos, dipirona clássica, quem nunca prescreveu uma dipirona? Pelo amor de Deus, dipirona é o beabá da nossa analgesia. A gente pode fazer pela boca, um comprimido de 500mg, 1g, pode fazer pelas gotinhas, é até mais fácil de você fazer aí na administração enteral essas gotinhas. A formulação intravenosa, ela conta com uma ampola de 500mg por ml. E também tem uma formulação intramuscular. Assim, gente, nada contra quem faz intramuscular. Mas você já recebeu uma injeção de dipirona? Dói muito! Então assim, eu pelo menos acho um contrassenso, você dá uma injeção dolorosa num paciente cujo seu objetivo é aliviar a dor. Então assim, evita fazer dipirona intramuscular, dói muito. Então assim, vamos preferir formulações orais, intravenosas, o efeito dura mais ou menos 4 horas e a tua posologia pode ser 500mg a 1g de 6 em 6 horas e pode ser até 2g de 4 em 4 horas. As contraindicações para você fazer a dipirona, se o paciente tiver porferia aguda intermitente, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e aí vem aquela tal da mielotoxicidade. Nos Estados Unidos isso é super difundido. Assim, interroga-se muito aqui no Brasil se pode mesmo a dipirona causar aplasia de medula. A gente fica com medo de prescrever por conta desse tal efeito adverso que é aplasia de medula. Mas eu já te falo, isso acontece, olha, é um caso para 1 milhão de pessoas que recebem dipirona. Então assim, é complicado parar de usar dipirona que ela tem tão poucos efeitos adversos, ela tem uma posologia tão fácil, é uma droga tão difundida. É difícil a gente deixar de utilizar por conta desse efeito que é grave, mas que é tão infrequente. Isso explica o fato dela não ser utilizada tanto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente usa bastante e dificilmente você vai ver isso na tua prática clínica. Ela tem um efeito antipirético, então outro bisuzinho de prescrição para você que deixou a dipirona na prescrição. Você está na dúvida se o seu paciente está evoluindo com uma sepse? Você está na dúvida se o seu paciente está com uma celulite, se na verdade ele está fazendo uma infecção de trato urinário, o paciente está mais para taquicárdico, o paciente agora está um pouco mais taquipneico, os produtos inflamatórios estão subindo no laboratório, estaria meu paciente séptico? Estou na dúvida, ele até agora não fez febre. Cuidado com a dipirona regular. Eu cansei de falar, não, mas esse paciente não tem febre, quando eu olho está lá, dipirona regular na prescrição. Dipirona de horário. Efeito antipirético, gente, o paciente que está com dipirona na prescrição de horário não vai fazer febre. Tem uns que fazem mesmo com dipirona, mas sempre atento para tirar a dipirona regular se você quer a febre como um parâmetro que você está monitorando. Então fica de olho nesse efeito antipirético da dipirona. E aí vem aquela clássica, 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 que em algum momento você vai escutar, mas doutora, minha pressão cai com dipirona. Gente, pelo amor de Deus, olha só, para com essa nóia de pressão cair com dipirona. Agora só falta vocês me falarem que vocês vão pegar um acesso profundo e começar a nora no paciente porque vai fazer uma ampola de dipirona. Eu juro, eu fui atrás, eu fui catar nos estudos e olha o que eu achei. Eu achei um estudo de 1986 com 17.407 pacientes nos quais apenas 10 fizeram hipotensão. Assim, no geral, ele encontrou ali uma taxa de 0,34% de efeito adverso de hipotensão nos pacientes que fazem dipirona. E na maioria das vezes é quando faz bolos de uma dose considerada alta, tipo 2 gramas. Mas assim, fica calmo, o paciente não vai chocar por causa de uma dipirona. Ele pode ter uma queda discreta na pressão sistólica, mas assim, nada que você precise se preocupar. O mais importante é a analgesia dele. Tudo bem? Então vamos superar essa parte aqui da minha pressão cai com dipirona que a gente já viu que é super infrequente. Vamos passar agora para o paracetamol. O paracetamol é inclusive mais utilizado nos Estados Unidos, em detrimento da dipirona. Ele tem comprimido de 300, 500 e 700. A dose usual é de 500 miligramas de 4 em 4 até 6 em 6 horas, considerando que a máxima é de 4 gramas por dia. E ele é hepatotóxico, ele tem uma potência baixa, problemas, não tem uma formulação intravenosa. Isso limita um pouquinho o uso dele. Os aines, anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ser inibidores de não seletivos da COX e aí tem o AS, que a gente tanto conhece, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. O próprio paracetamol, indometacina, indometacina super utilizada para tratamento de hemicrania. Tem os preferenciais inibidores da COX-2, nimesulide, meloxicam e os exclusivos da COX-2, da cicloxigenase 2, que são os tais dos coxibes. Gente, qual que é a vantagem desses exclusivos da COX-2? Eles inibem a COX-2B e menos a COX-1, então eles interferem pouco na prostaglandina E. Então eles causam menos irritação gástrica. Assim, ok, causam menos irritação gástrica, só que eles também causam insuficiência renal aguda, eles têm um risco cardiovascular, eles têm risco de trombose, eles são bem mais caros. Então o uso deles é muito restrito. Em termos de nefrotoxicidade, todos eles são igualmente nefrotóxicos. Você tem que tomar cuidado na hora de prescrever o AINE naquele teu doente idoso, com mais de 60 anos, aquele doente que tem história patológica pregressa de úlcera péptica, que tem uso crônico de álcool, de corticoide, de anticoagulante. É um paciente em risco para fazer úlcera gástrica. Então, ó, olho vivo nesse paciente. Olha, o paracetamol, ele também é antipirético e analgésico, mas não é anti-inflamatório. E os AINES, aquilo que eu já falei, podem dar nefrotoxicidade, dispepsia, úlcera péptica. O AS tem aquela clássica, aquele clássico efeito adverso, que é a síndrome de RAI, acidose metabólica com ânion gap aumentado. Essa síndrome de RAI é quando o paciente, por exemplo, ele está infectado pelo influenza e faz uso do AS. Então, de olho vivo só nessas situações específicas, tá? A posologia, o diclofenaco a gente dá 100mg de 8 em 8 horas, o cetoprofeno 100mg de 8 em 8 horas. Eu geralmente começo 12 em 12, ele é bem potente. Olha, o AS, observa que dose gigantesca, 1000mg 4 vezes ao dia, a dose máxima do AS são 4g por dia. Bem longe daquela dose que a gente dá, por exemplo, a profilaxia primária de infarto, né? A gente dá 100mg por dia. Não chega em perto da dose anti-inflamatória do AS. O nimesulide 100mg de 12 em 12 horas, fazendo um máximo aí de 400mg por dia. Então, é mais ou menos isso aqui que você tem que saber sobre paracetamol, anti-inflamatório e dipirona. Então, é mais ou menos isso aqui que você tem que saber sobre o AS.